Olá meus amigos, imagine vocês acordarem em um lugar onde vocês tem que sobreviver a qualquer custo, ou seja, matar ou morrer. É deste anime que vamos falar hoje, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo! Olá meus queridos otakus, meu nome é Rodrigo e hoje vamos falar do anime Betun. O anime já começa com o nosso protagonista Sakamoto Ryuta, jogando seu jogo favorito, Betun, onde ele é um dos melhores do mundo e o número um do Japão. Mas Sakamoto, como todo adolescente, ele é aborrecente também, galera, pois tem problemas em casa com sua família, pois seus pais são separados. Ele não gosta do padrasto, então tem vários ataques de purpurinas, digamos assim. Então, a mãe dele resolve conseguir um emprego para Sakamoto, mas ele fica pé da vida e não aceita, pois já tem planos que quer ser jogador profissional do Betun. Mas já faz dois anos que ele só enrola sua mãe e trabalha o que é bom nada. Sua mãe não aguenta mais ter um filho delinquente em casa, que não quer estudar nem trabalhar, então a mãe entra em depressão profunda por culpa do Sakamoto. Neste meio tempo surge uns papéis estranhos pela cidade, escrito quem você quer que desapareça. Você coloca o nome e ganha 100 mil iens. Várias pessoas pelo mundo estão desaparecendo. Do nada nisto, Sakamoto está jogando em seu quarto, onde ele é apaixonado por uma cocotinha do jogo. Pois ele pensa que jogo é vida real e do nada escurece tudo. Quando nosso prota acorda, ele está preso num paraquedas, em uma ilha totalmente estranha, no meio da floresta. Nosso prota entra em desespero, pois além de não saber onde está a sua cabeça, a sua bochete, e são aqueles cubos. Então, sem querer, ele aperta um botão do cubo. É uma contagem sem inicia, do 10 a 1 segundo. Ele espera até o terceiro segundo, pois o meio, o nosso prota é meio, boca aberta. Nosso prota aí é que ele se dá de conta que é uma bomba e chega longe, joga ela longe, explode. Nesse mesmo tempo vem vindo alguém em sua direção. Então, Sakamoto grita bem alto, oi, me ajuda, pode me falar onde estamos nisto? Este homem não dá nem assunto. E já atira uma bomba em Sakamoto, explodindo quase na cara do nosso prota, que escapa por um pouco. Então, Sakamoto, sem saber o que está acontecendo, sai correndo, mas o homem vai atrás dele, sem dar descanso, e dá-lhe bomba no prota. Então, o prota se esconde e fica parado. Enquanto que o prota se dá de conta que ele está num jogo real de betún. Cada um deles tem uma bomba diferente, que só pode ser usada pelo usuário. Mas se este usuário der uma falecidinha de leve, que o faleceu pode usar esta bomba. E também, Sakamoto descobre que o chip implantado na sua mão funciona como um radar, para localizar seus adversários na ilha. Então, o homem usa o radar, mas não acha Sakamoto. Não é à toa que nosso prota é o melhor neste jogo betún. Pois ele sabia que se ficasse parado, o radar não acharia ele. Mas o homem é esperto também, e pega duas bombas, e diz que vai jogar nos dois lugares, que daria para se esconder. Ali, então, Sakamoto levanta e sai correndo para o penhasco, e o homem vai atrás dele. Quando Sakamoto pula do penhasco, o homem se dá de conta que era uma armadilha, mas já era tarde demais. Pois as bombas de Sakamoto é de 10 segundos para explodir. Quando o homem olha bem no início do penhasco, a bomba estava ali, e faltava só um segundo. E bom, assim o homem dá uma falecidinha de leve e melado vermelho para todo lado, pedaços para todo lado. Então, o nosso prota sai da água, pega a pochete dele, sim, tendo outro tipo de bomba para usar. Mas Sakamoto fica em pânico, pois matou alguém, mesmo sendo em legítima defesa, ele fica desnorteado, sem saber o que ele está fazendo. Ali, qual o motivo? Então, no outro dia, ele sai e encontra outra pessoa, um velho cagando no mato. Ele puxa a bomba, e o velho pede para ele não atacar, pois só queria dar uma cagadinha de leve. Então, Sakamoto pede para ele colocar as calças. Então, o velho conta tudo o que sabe para ele, que eles estavam num avião, sem saber onde estavam indo e o motivo. Mas em uma TV que tinha no avião, aparece um gordinho estranho, explicando tudo para onde eles estavam indo, e falando também que eles iriam participar de um jogo de vida ou morte. Quem conseguisse oito chips estariam livres da ilha para ir embora. Então, um deles pergunta contra quem lutaria, e o cara da TV responde contra eles mesmos. Assim, são largados na ilha. A Deus dará cada um por si e Deus por todos. Sakamoto também descobre que ele perdeu a memória no avião, pois falou demais sobre o jogo, pois parecia muito com o jogo online em Betoom. Então, o cara da TV mandou os guardas do avião calar ele, dando-lhe vários choques na cabeça. Por isso, ele não lembrava de nada. Neste mesmo tempo que eles batiam este papo legal na ilha, estava acontecendo vários falecimentos de leve e muitos melados vermelhos no chão e árvores. Nisto, eles escutam um avião passando no céu e largando várias maletas de suprimento. Então, eles fazem uma aliança para saírem da ilha juntos, sem matar ninguém. Senta ingenuidade. O voo atrás da maleta com comida. Chegando no local, tinha um guri com um corpo nos pés dele. Uma criança de 14 anos com uma cara sádica e um olhar frio. Olha para o nosso prota e pergunta. O que foi? O prota responde nada, mas sente a maldade do garoto, pois ele diz ao corpo que está ali, que é o pai dele. E vou pegar suas bombas. Para mim, sim, galera, o garoto deu uma falecidinha de leve no próprio pai dele, deixando o pai dele só na metade. Então, Sakamoto e Taira-san saem correndo dali. Mas o garoto quer fight e vai atrás dele. Usando o radar misto, o velho Taira-san tropeça e se machuca, ferindo no pé. Mas, sem poder correr, nosso prota faz o garoto ir atrás dele. Começando, assim, uma luta devastadora no X1. Pois o garoto também jogava beton. E era 13 estrelas. Mas o nosso prota é 4 estrelas. Assim, ganhando do garoto que não entende por que perdeu. Então, nosso prota leva a Taira-san para um local seguro. Eles estão comendo quando um gordo cai da cachoeira sem as calças. Então, Sakamoto diz a Taira-san, vamos sair daqui, pode ter alguém lá em cima. Mas o velho estava com os tornozelos feridos. Não podia correr. Então, nosso prota manda o velho se esconder. E vai ver na cachoeira se tinha alguém. E quando ele vê a cocotinha mais cobiçada do anime, Himiko. Eles entram num combate feroz. Mas nosso prota ganha mais uma. Mas deixando nossa cocotinha desmaiada e a levando no colo. Bom, galera. Este é um resumo da parte 1 e 2 do anime Betoom. Espero que tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Cursos online, links abaixo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. É nóis. Fui.